Doutora Berta, enquanto Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, como é que analisa o atual estado de coisas em Portugal, nesta situação de pandemia? Bom, a situação é evidentemente bastante complicada, mas eu penso que nós estamos a trabalhar de uma forma bastante organizada, o governo, em articulação com todos os parceiros sociais e com a sociedade em geral, tem vindo a trabalhar de forma a podermos dar a melhor resposta possível a um vírus, que ainda é bastante pouco conhecido, apesar de já haver bastante estudos e acompanhamento das situações que, entretanto, ocorreram na China e estão a ocorrer noutros países da Europa e Coreia do Norte, Coreia do Sul, etc, etc. Enfim, nós o que sabemos é que é um vírus que tem uma mortalidade significativa, é um vírus que não tem qualquer vacina, é um vírus que é mais agressivo para pessoas idosas, principalmente com patologias múltiplas, o que, aliás, também acontece com o vírus da gripe, e por isso temos aqui uma série de informações que já nos têm permitido fazer um combate mais organizado. Também sabemos que a forma como ele se transmite segue uma curva exponencial e podemos prever o que é que vai acontecer e também podemos, e já estamos agora a perceber, que as medidas que são tomadas têm impacto e podem, de facto, diminuir a gravidade e diminuir a curva em termos de ser uma curva exponencial e tentar aplanar a curva, de forma a que o sistema de saúde possa dar uma resposta o mais possível, de acordo com as necessidades que vão surgindo, principalmente em relação aos lentes mais graves que necessitam de pacuidades intensivas e necessitam de ventiladores. Porque a principal causa de morte nesta situação do Covid-19 são pneumonia virais que são graves porque não têm medicamentos para tratar, não há medicamentos para tratar pneumonia virais, é diferente das pneumonia bacterianas em que nós temos muitos antibióticos. No caso das pneumonia víricas ou virais, não há praticamente medicação nenhuma e são essas pneumonia que muitas vezes levam às fatalidades e às mortes que temos vindo a assistir e é por essa razão que os ventiladores podem ser tão necessários nas situações mais graves. Doutora Berta, estou a ter um bocadinho de dificuldades em ouvi-la agora, neste momento. Sim, está-me a ouvir, não é? Sim, estou a ouvir. Doutora Berta, há uma situação que se verifica que é o regresso de centenas, milhares de imigrantes às suas aldeias, às suas vilas, às suas cidades, aqui no Nordeste Transmontano. Os autarcas aqui do Norte dizem também que não está a ser feito o controle nas fronteiras que deveria ser feito. O que é que tem a dizer a estes autarcas e até no sentido de tranquilizar as populações também no que diz respeito ao regresso destes imigrantes? O que está a ser feito nas fronteiras é um controle administrativo, não é um controle clínico em que se, por exemplo, se tenta detectar febre ou de sintomas de pós-mídia, isso não está a ser feito. O que está a ser feito é ser um controle administrativo no sentido de evitar que turistas passem para Portugal e ocupassem outras pessoas que não aquelas que estão definidas no acordo entre Portugal e Espanha, onde sim, os portugueses esses podem sempre vir para Portugal. É evidente que nós temos dito que, no caso, os imigrantes não devem vir a não ser em situações inadiáveis. Isto porque, durante a viagem, põem-se em risco eles próprios, porque a própria viagem já é um risco e, quando chegam à sua aldeia ou à sua vila ou à sua cidade, têm que fazer quarentena ou têm que fazer, pelo menos, têm que ficar em casa durante 14 dias. Ora, essa questão da quarentena... É uma questão que também não está a ser respeitada, doutora, de acordo com muitos relatos que se ouvem aqui no Nordeste Transmontano. Essa questão da quarentena... É muito importante. Por isso é que é muito importante todo o acompanhamento que está a ser feito pelos senhores presentes de junta, os senhores presentes de câmara, de maneira a detectar pessoas que venham e que não fazem a quarentena, não respeitam a quarentena. E, quando não respeitam, devem contactar as autoridades para fazer com que ela seja respeitada, porque, de facto, isso é obrigatório. Aliás, todos nós estamos numa situação de ficar em casa, no fundo, estamos numa situação em que devemos ficar em casa, a não ser em situações que estão bem definidas, tendo em conta que estamos no estado de emergência e as medidas estão aí, por isso as medidas são para cumprir, e se um imigrante chega à sua aldeia e não cumpre, o Sr. Presidente da Junta deve comunicar às autoridades, que certamente atuarão. Da mesma maneira, as autoridades de saúde pública são muito importantes para acompanharem estes casos, caso se justifique. Tanto a autoridade de saúde pública local como as autoridades de NR, que é a STP, a polícia, são importantes para, no caso de ser deputada, ou seja, quando as pessoas não cumprem, poderem ser acionadas e poderem ajudar a resolver as situações de não cumprimento. Doutora Roberta, um grupo de maior risco, os idosos, curiosamente também é o grupo que teima em não acatar as ordens do governo, as recomendações do governo e da Organização Mundial de Saúde. Estão também eles, à semelhança do que se passa com os imigrantes, a furar a quarentena. Enquanto a ex-autarca da Alfandega da Fé, a ex-autarca de uma população também envelhecida, sabe o quão difícil é para as pessoas idosas estarem confinadas nos seus espaços em casa. O que é que tem a dizer sobre isto? Não parece que as pessoas de idade cumpram menos do que os jovens ou do que as pessoas de idade ativa, não me parece, sinceramente. O que as crianças, eu penso, é que poderá ter casos de idosos que, até por falta de espadecimento, não compreendem a gravidade da situação. Ou então, por exemplo, que vivem sozinhos e não têm apoio, têm mesmo de sair, a fazer contas ou a fazer qualquer outro tipo de atividade que para eles pode ser necessária. Eu até acho, aliás, que os nossos idosos estão muito habituados a estar em casa, principalmente no inverno, e isso até, muitos até estão sozinhos e passam muito tempo sozinhos. Não me parece, não tenho notícia, que as pessoas de idade sejam uma população particularmente não cumpridora. E se isso acontece, certamente isso acontece por falta de compreensão das medidas que têm de ser decididas e também às vezes por falta de informação. E estarem informados, eu tenho a certeza que cumpriram. É evidente que tem que ter apoio. Por exemplo, se estão sozinhas em casa, alguém tem que derrubar a orientação, alguém tem que derrubar os medicamentos, etc. E eu sei que as autarquias e as IPSS estão a fazer esse trabalho. Esse trabalho é muito importante e, realmente, é um trabalho fundamental para proteger os nossos idosos. Doutora Berta, também enquanto médica, e tendo os exemplos concretos de Itália e Espanha, como é que vê o evoluir da situação aqui em Portugal? Acha que podemos chegar a esses números? Esses números não, porque nós temos tantos milhões como tem a Itália, como tem a Espanha, mas percentualmente, em termos da evolução da Terra, é evidente que podemos seguir a mesma curva e ter os mesmos problemas, a não ser que tomemos medidas, que, aliás, tomamos mais precocemente que a Itália e mais precocemente que a Espanha, até por a experiência que esses países já são para nós, por aquilo que aprendemos com esses países. E o facto de termos tomado medidas mais precocemente pode fazer com que a nossa curva não tenha um aumento tão exponencial e que os nossos serviços de saúde consigam responder, apesar de toda a sobrecarga que estão a ter e vão ter ainda mais. A minha expectativa e o meu desejo é que, de facto, todas as medidas que estamos a tomar sejam suficientes para não termos uma situação tão grave, e é isso que eu espero, mas não quero dizer que seja isso que vá acontecer, porque se compararmos com a Espanha, que tem muito mais no custo do que nós, e onde a situação está como está, quer dizer, nós podemos também não escapar de uma situação semelhante, o que eu espero que não aconteça. Doutora Berta, uma mensagem que também tem passado das comunidades portuguesas é que muitos dizem sentir-se discriminados e por isso estão também a regressar para junto das suas famílias. Tem verificado, tem constatado essa situação, que as comunidades portuguesas lá fora, no estrangeiro, estão-se a sentir discriminadas nesta altura de pandemia? Em relação a esta questão em concreto, não me parece, não tenho tido anulados. Tenho tido anulados de, por exemplo, trabalhadores sazonais, por exemplo, na Suíça, que têm contratos curtos, principalmente no turismo, que os hotéis fecham, ou outro tipo de atividades em que a atividade é suspensa, que têm tido problemas que podem ficar sem trabalho e ter que passar a Portugal. Mas as nossas consuladas e embaixadas têm estado a acompanhar as situações. Ainda hoje tive a oportunidade de falar para Zurique e para Berna e com o nosso consul e embaixador e percebi, por exemplo, em Zurique, está a ser feito também um acompanhamento muito, muito próximo e estão a ser acionados todos os mecanismos para apoiar os nossos imigrantes. E eu penso que isso vai continuar a acontecer, tenho a certeza que vai continuar a acontecer, embora ele não descarte a possibilidade de acontecerem algumas situações mais graves que tínhamos que acompanhar mais proximamente, porque, como aqui em Portugal acontece, são os imigrantes que estão aqui e que estão muitas vezes em situações muito precárias. Isso também pode acontecer às nossas comunidades no estrangeiro, embora eu suponha que não temos neste momento nenhum caso. Por exemplo, casos sem abril serão casos excepcionais. E depois estamos em países que têm também regras e apoios e que são solidários, que são os países europeus. Estou a falar para outros países europeus, porque não estou sequer a falar, por exemplo, da nossa comunidade na Venezuela, que deve estar a passar por dificuldades imensas, porque já estava difícil, agora deve estar ainda mais difícil, ou as nossas comunidades em países onde, de facto, a situação social e económica seja mais frágil. No caso da Europa, pensamos que não vai haver problemas muito graves, mas estaremos sempre a acompanhar as situações e temos essa obrigação e é esse o trabalho que estamos a fazer. Nós também temos uma comunidade portuguesa muito extensa nos Estados Unidos e os especialistas dizem que os Estados Unidos vão ser o próximo grande foco da epidemia. Tem tido contacto com essas comunidades, doutora Berta. Neste momento, em relação às nossas comunidades nos Estados Unidos, estão também a ser acompanhadas pelas embaixadas, pelos consulados. De uma forma geral, a nossa comunidade nos Estados Unidos está bem em termos económicos e sociais, é uma comunidade maioritariamente bem sucedida e, embora os Estados Unidos não têm os apoios sociais que nós temos na Europa ou, por exemplo, no Canadá, que também têm apoios sociais, têm um Serviço Nacional de Saúde e, por isso, todos os cidadãos têm acesso à saúde e têm apoios sociais, mas nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos, há muitos problemas na área da saúde, não há um Sistema Nacional de Saúde, há seguros de saúde, nem toda a gente está coberta e a situação, nesse ponto de vista, é bastante mais complicada, principalmente para as pessoas mais pobres. Mas, no caso da comunidade portuguesa, a informação que temos é que, de facto, para já não há problemas muito graves, porque a nossa comunidade, como disse, de uma forma geral, está bastante bem integrada e é bastante bem sucedida e, normalmente, classe média ou até pessoas bastante bem, e não quero dizer que sejam todos gostando de falar maioritariamente. E depois também temos as associações em que se apoiam uns aos outros e, por isso, nós estamos a prever que nos Estados Unidos tenhamos um problema muito grave. Mas, ainda, nos Estados Unidos, ainda, digamos, a posição vai no ar, porque a situação vai piorar e estaremos também atentos às necessidades da nossa comunidade, caso não sejam reportadas. E, como eu disse, temos uma rede de consulados, embaixada e consulados com horários que... e, se houver problemas graves, farão um propósito também para os nossos serviços aqui no Ministério dos Gostos Estrangeiros. Doutora Berta, quase a terminar. Tem números sobre a percentagem de imigrantes regressados a Portugal? Existem números por parte da Secretaria de Estado? Não, não. Não existem números, porque eles vêm por terra, ou vêm até de avião, mas nós não temos nenhuma forma de saber quantos entram neste momento. Controlar. Não temos esses números. Ok, doutora Berta, só uma mensagem, gostaria de deixar uma mensagem aos portugueses nesta fase de crise. Sim, a minha mensagem é uma mensagem positiva, de esperança, de resistência, de paciência e também de cumprir as regras que estão definidas, porque isso é muito importante para todos nós. Em particular para as nossas comunidades, desejo que todos estejam bem, que sigam as regras dos países onde estão e que, no final desta crise, saiamos todos bem, de saúde, porque em relação à questão económica, se gostaríamos depois. Muito obrigada, doutora Berta.